Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel Um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel Psicografados por Francisco Cândido Xavier Apresentação Roberto Vitorino Olá amigo, ouvinte, amiga, ouvinte Olá você, nosso seguidor nas redes sociais Nós estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel Publicadas na coleção Fonte Viva Psicografia de Chico Xavier Das edições da Federação Espírita Brasileira Esse nosso programa, ele é um programa gravado Mas você pode fazer contato conosco Solicitando esclarecimento Enviando para nós as suas reclamações, sugestões Enviando suas perguntas Então nós temos alguns canais de comunicação Por telefone No 21-3386-1400 Pelo WhatsApp 21-984-86-7633 Ou ainda pelo e-mail EstudodeEmanuel Arroba RadioRiDeJaneiro.am.br E eu fico aguardando o seu contato Esse nosso programa, ele tem reprise aos sábados, às 11 horas da noite, às 23 horas E no site da Rádio Rio de Janeiro, você vai encontrar o 4 últimos programa E no YouTube, nós temos na Rádio Rio de Janeiro, barra playlist, nós temos todos os programas gravados até a data de hoje Então você pode escolher o horário que você vai nos ouvir, poder rever, assistir novamente o nosso estudo, ficar dentro da sua programação Hoje nós estamos com o livro Pão Nosso E nós vamos estudar a lição número 120 Conciliação Que nós vamos ouvir na voz do nosso locutor Cláudio Ferreira Conciliação Concilia-te depressa com o teu adversário Enquanto estás no caminho com ele Para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz E o juiz te entregue ao oficial de justiça E te encerrem na prisão Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 25 Muitas almas enobrecidas, após receberem a exortação desta passagem Sofrem intimamente por esbarrarem com a dureza do adversário de ontem Inacessível a qualquer conciliação A advertência do mestre, no entanto, é fundamentalmente consoladora para a consciência individual A severa palavra do Senhor concilia-te, o que equivale a dizer Faze de tua parte Corrige quanto for possível relativamente os erros do passado Movimentando-te no sentido de revelar a boa vontade perseverante Insiste na bondade e na compreensão Se o adversário é ignorante Medita na época em que também desconhecias as obrigações primordiais E observa se não agiste com piores características Se é perverso Categoriza-o A conta de doente Dementado em vias de cura Faze o bem que puderes Enquanto palmilhas os mesmos caminhos Porque se for o inimigo Tão implacável Que te busque entregar ao juiz De qualquer modo Terás então igualmente Provas e testemunhos A apresentar Um julgamento legítimo Inclui todas as peças E somente os espíritos Francamente impenetráveis ao bem Sofrerão o rigor Da extrema justiça Trabalha Pois quando seja possível No capítulo da harmonização Mas se o adversário te desdenha Os bons desejos Concilia-te com a própria consciência E espera confiante Como nós acabamos de ouvir O nosso Emmanuel Ele foi buscar O Evangelho de Mateus Capítulo 5 Versículo 25 E esse Evangelho de Mateus Ele tem Algumas partes Como tantas outras Mas muito importantes E ele é bastante conhecido Porque aqui ele faz O registro Das bem-aventuranças O famoso Sermão da montanha Quando Jesus Falou para muitas pessoas E ali ele apresenta Um verdadeiro código De conduta Um código de ética Pleno E é com ele Que nós vamos começar O nosso estudo Em Mateus 5 No Versículo 3 Nós vamos encontrar Jesus falando Bem-aventurados Os pobres de espírito Porque deles É o reino dos céus Cada um desses itens Que nós vamos ver Aqui das bem-aventuranças Cabe praticamente Uma palestra Então nós vamos tentar Sintetizar E destacar Aquilo que Nós entendemos Como sejam Mais importantes Então O que seria O pobre de espírito? Tem gente que pensa Que é ser pobre Em recursos financeiros Não é isso Pobre de espírito É aqueles que agem Com naturalidade Como Jesus nos falou Como as crianças Com pureza De coração Então é por isso Que Jesus diz Que deles É o reino dos céus Então todos nós Ele vivia em função Ele vivia em função Do Cristo Então se negou A si mesmo Para poder Fazer o trabalho Da divulgação Da doutrina Dos espíritos E exemplificou Mais do que ninguém O que é ser O homem de bem O verdadeiro cristão E aqui o Mateus Continua Bem-aventurados Os que choram Porque serão Consolados Quem chora Mas porque Sente que realmente Está dentro De cada um de nós Que nós erramos Que nós sabemos Reconhecemos E aí nós seremos Consolados Agora aquele que chora Com desespero Esse não vai ser Consolado Pelo menos Até que ele aprenda A chorar Realmente Buscando a sua Autotransformação Então nós Que erramos Já percebemos Então o nosso choro Que é um choro Sincero Seremos consolados Certamente E Jesus fala Dos mansos Que herdarão A terra Quem são os mansos? São exatamente Aqueles que não Praticam a violência De nenhuma forma Ou de qualquer forma Melhor dizendo Porque o manso É aquele que busca A não violência Em todas as suas atitudes Já começa No pensamento Então aquele que é Então aquele que é manso Ele não deseja mal Ele não quer Revidar Ele aceita Perfeitamente Tudo aquilo Que acontece E aí Jesus diz Herdarão a terra Os mansos Por quê? Porque a terra Vai se regenerar E O mundo De regeneração É exatamente O mundo Dos mansos Não somos Não somos ainda Esses mansos Não seremos ainda Melhor dizendo Totalmente Do bem Não seremos Espíritos ainda Perfeitos Ainda cometeremos Falhas Ainda Temos muita coisa Para aprender Erraremos Até por Ignorância Mas O simples fato De nós Estarmos Nos transformando Já nos permite Continuar aqui Na nossa terra Regenerada E Jesus ainda fala Naqueles que tem Fome e sede De justiça Porque serão fartos O que é fome E sede De justiça É aquilo que a gente Sente Quando a gente Vem um irmão Nosso sendo De certa forma Explorado Um irmão Nosso sendo Deixado À margem Do caminho Em qualquer Circunstância Então que a gente Busca O direito Para todos Então é importante Que a gente Observe Aqueles que estão À nossa volta E aqueles que estão Passando por Dificuldades Nós devemos Buscar A justiça A justiça Dos homens Mas acima de tudo A justiça Divina Jesus fala Dos misericordiosos Que alcançarão A misericórdia O misericordioso É exatamente Aquele que começa Indignado com alguma coisa E verifica Que o irmão Que está ali Ao lado Precisa de ajuda E ele vai ajudá-lo Então é muito Então é muito importante Toda oportunidade Que nós tivermos De apoiar De erguer Um irmão Que caiu De poder ajudar Quem quer que esteja Em erro Nós seremos Misericordiosos E aí Vamos colher Exatamente Aquilo que estamos Plantando A misericórdia divina Jesus ainda fala Limpos de coração Verão a Deus Então o coração Limpo Quer dizer Sem mácula Aquele que não Não deseja mal Para ninguém Aquele que está Se forçando Para ser o melhor Possível Então o coração É que vai nos dar Aquilo que Jesus Chamou de Veste nupcial É com esse Limpo de coração É que a gente Vai poder Entender O nosso Deus Verdadeiro Jesus diz Verão a Deus E essa visão Não é uma visão Através do olho É uma visão Através da percepção Do sentimento Do amor E Jesus ainda Fala dos pacificadores Serão chamados Filhos de Deus Então todos nós Somos chamados A pacificar De brigas Já tem muita gente De violência Já tem muita gente Então todos nós Que estamos Nos esforçando Para pacificar Os corações As mentes As nossas E daqueles Que estão A nossa volta Eles Realmente Serão Pacificados E aí Seremos Chamados Filhos De Deus Jesus ainda Fala Que bem Aventurados Os que sofrem Perseguição Por causa Da justiça Porque deles É o reino Dos céus E ninguém E ninguém Melhor Mostrou Para nós Do que Os primeiros Cristãos Aqueles que morreram Nos circos Romanos Porque a percepção Ali Apesar de injusta Eles aceitaram Pela justiça divina Eles sabiam Que aquele testemunho Naquele momento Era necessário E Todos eles Certamente Hoje Já estão Regenerados Acredito Eu Porque é um Sacrifício Muito grande E Aqui a gente Ainda tem Mateus Completando O que Jesus Nos diz Bem Aventurados Sois Vós Quando vos injuriarem E perseguirem E mentido Disserem Todo mal Contra vós Por minha causa Ou seja Quanta coisa A gente vê Que as pessoas Falam Ah você é cristão Você acredita Naquele perdedor Naquele que foi Colocado na cruz Isso é comum E as pessoas Realmente Perseguem Injuriam Colocam a gente Em situações difíceis E nós temos Que nos calar Muitas vezes E na medida do possível Não adianta falar Mas demonstrar A nossa fé A nossa crença Verdadeira Em que Jesus É o Messias Que Deus Prometeu E que veio Realmente Para nós Para mostrar Para cada um De nós E para a humanidade Como um todo O caminho A verdade E a vida Como ele mesmo Falou E Mateus Ainda registra Exultai E alegrai-vos Porque é grande O vosso galardão Nos céus Porque assim Perseguiram os profetas Que foram antes De vós Se os profetas Foram perseguidos Quem de nós Não vai ser E continuando Jesus ainda diz Vós sois Vós sois o sal Da terra E o sal Insípido Vai salgar o que? Vai dar sabor a que? A nada Então nós somos O sabor E ainda completa Vós sois a luz Não se pode esconder Não se pode esconder Uma cidade edificada Sobre o monte Nem se acende A candeia E se coloca Debaixo do alqueire Mas no velador E dá luz A todos Que estão na casa Então Nós somos Aqueles que Vamos mudar Os ambientes Na medida Em que a gente Incorpora O cristianismo Verdadeiro Dentro de cada um De nós A gente vai ser O sal Vai ser aquele Que vai temperar Os ambientes Onde nós estivermos Nós somos Aquela luz Que vai levar Para as pessoas A boa nova E essa boa nova Ela tem que ser Espalhada Para todos Foi o que Paulo de Tarso fez E nos convida A fazer E completando Aqui Jesus ainda fala Resplandeça A vossa luz Diante dos homens Para que vejam As vossas Boas obras E glorifique O vosso Pai Que está nos céus É tão gratificante Quando nós vemos Uma pessoa Que chega E literalmente A gente diz Essa pessoa Tem uma luz Um brilho Especial E a gente percebe Então Essa pessoa Está resplandecendo A sua luz E está transmitindo Para nós Toda essa certeza E é tão bom A gente conviver Com pessoas Desse nível Felizmente Tem bastante Se a gente começar A observar Tem muita gente Resplandecendo A própria luz Em nome de Jesus E divulgando Para todos nós Mostrando Que é possível Ser feliz E Jesus Para não corrigir Nós não vamos conseguir Atingir o reino Dos céus Qualquer um Que violar Um destes Mandamentos Por menor Que seja E ensinar Aos homens Será chamado O menor Aqueles que Destroem Aqueles que Deturpam Aquele porém Que os cumprir E ensinar Será chamado Grande No reino Dos céus Então é um chamamento Para que a gente Cumpra E ensine Tudo que a gente Já conquistou E que a nossa Justiça Ela seja Maior do que A dos escribas E dos fariseus Por quê? Porque a justiça Dos escribas Dos fariseus Naquela época E hoje Continuamos vendo Ainda são justiças Tendenciosas Ainda são justiças Que beneficiam Uns em detrimento De outros A justiça divina Ela é plena Igual para todo mundo E aí Jesus vai completando E ele diz Qualquer um Que se encolherizar Quanto seu irmão E qualquer um Que disser Louco Raca Que naquela época Era um termo Assim de Ojeriza De que a pessoa Até cuspia Para o lado Quer dizer Não quero ver Essa pessoa Na minha frente Então Isso Jesus nos alerta Que isso daí Será ruim Para nós E que para a gente Oferecer qualquer coisa No altar Nós lembrarmos Desse irmão E conciliarmos Com cada um deles Nos reconciliarmos E textualmente Jesus diz Deixa ali adiante Do altar A tua oferta E vai reconciliar-te Primeiro Com o teu irmão E depois vem E apresenta A tua oferta Ou seja Purifica teu coração Se você ainda está Com o seu coração Ali de certa forma Amagoado O seu coração Ainda não está Limpo Não faça Não faça Nenhuma oferta A Deus Porque ela vai Chegar Incompleta Então Nós temos que Primeiro Reconciliar Conosco mesmo E depois Com aqueles irmãos Com quem Nós tivermos Qualquer diferença E aí chegamos Na mensagem Que Emmanuel Destacou Aqui pra nós Concilia-te Depressa Com o teu Adversário Enquanto Estás no caminho Com ele Para que não Aconteça Que o adversário Te entregue Ao juiz E o juiz Te entregue Ao oficial E te encerrem Na prisão De certa forma Está nos alertando Se nós deixarmos Qualquer mágoa Qualquer dificuldade Pra trás Vai chegar o momento Que nós vamos ter Que voltar A nossa terra Pra convivermos E vamos ter Que corrigir E Jesus Conclui Em verdade Te digo Que de maneira Nenhuma Sairás dali Enquanto Não pagares O último Ceitio Ou seja A dívida Tem que ser Paga Nós Temos Que pagar Todas As nossas Dívidas Agora Deus é misericordioso E ele Financia Pra gente Em suaves Prestações E é por isso Que a gente Vem à terra E tem oportunidade De trabalhar A nós próprios Pra nos corrigirmos Reconciliarmos E muitas vezes Aquele com quem Nós temos que nos reconciliar Estão exatamente Dentro da nossa casa Da nossa família Nos ambientes todos Em que nós frequentamos Dentro do nosso centro espírita Dentro da nossa casa de oração Qualquer que seja A religião Ou seja Aquelas pessoas Que estão muito próximas A nós E que muitas vezes A gente Reclama Mas na verdade Nós é que temos Que fazer a nossa parte E dar oportunidade Aos irmãos De também Se reconciliarem Conosco Então o Emmanuel Ele coloca Ele coloca para nós A boa vontade A boa vontade Perseverante Observa se não agiste Então aquele que for Então aquele que for muito Endurecido Vai sofrer A justiça divina Talvez através da dor Para que ele aprenda E o Emmanuel conclui Para nós Trabalha pois Quanto seja possível No capítulo Da harmonização Interior Conosco mesmo E depois com os outros Mas se o adversário Te desdenha Os bons desejos Concilia-te Com a própria consciência Fica em paz Fica tranquilo E espera Confiantes Porque nós sabemos Que tudo passa Até mesmo Aquele nosso irmão Que esteja Mais endurecido Mais difícil Que a gente Vem tentando Fazendo tudo Que nos é possível Quando a gente acha Que não tem mais nada Para fazer Ainda tem Podemos orar A Jesus E pedir Que Jesus Acenda um pouquinho De luz No coração Do nosso irmão Na mente Do nosso irmão Para que ele Desperte E ele perceba Que nós Não queremos Mal para ele E se fizemos O mal Nós estamos Pedindo desculpas Que nós queremos Corrigir Os nossos erros Então esse É o nosso trabalho Conciliar Com a nossa Própria consciência E esperar Porque Jesus Vai fazer Com que o irmão Desperte No momento oportuno Assim como Fez com nós Que já estamos Despertando Meus irmãos Muita paz A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Estudo das Obras De Emmanuel Um programa Que estuda Os textos Do Espírito Emmanuel Psicografados Por Francisco Cândido Xavier A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro